Dor e sangramento no umbigo, o que pode ser e o que fazer? Dor e sangramento no umbigo pode ser sinal de endometriose umbilical. A endometriose é a presença de endométrio, tecido que revesta a parte interna do útero fora da cavidade uterina. No caso da endometriose umbilical, o endométrio se desenvolve na região do umbigo, causando dor e sangramento durante o período menstrual. O sangramento é percebido durante a menstruação porque o endométrio é o tecido uterino que descama e sangra na fase menstrual. Portanto, o mesmo estímulo que o endométrio sofre no útero durante a menstruação também ocorre na região afetada pela endometriose. A endometriose é mais comum na cavidade pélvica, afetando muitas vezes os ovários, o intestino e os ligamentos uterinos. Contudo, ela também pode surgir fora da pélvica em cerca de 12% dos casos, desenvolvendo-se na região umbilical, pele e tecido subcutâneo, períneo, região entre anos e vagina, pleura, membrana que reveste o pulmão e parede de hérnias. A endometriose umbilical é bastante rara e representa em média apenas 0,7% dos casos de endometriose. O seu principal sintoma é a presença de um nódulo no umbigo de coloração acastanhada, avermelhada ou arrocheada, que incha, sangra e dói durante a menstruação. Porém, há casos em que os sintomas não se manifestam ou surgem também fora do período menstrual. Cerca de 25% das mulheres com endometriose umbilical também tem endometriose na cavidade pélvica simultaneamente. O diagnóstico pode ser feito através de exame ginecológico, ultrassonografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O tratamento é cirúrgico, com remoção da lesão nodular. Nódulos menores podem ser tratados com medicamentos hormonais. A terapia hormonal também pode ser indicada para reduzir o tamanho dos nódulos maiores antes da cirurgia. É importante lembrar que a dor e o sangramento no umbigo podem ter várias causas. Além de endometriose, como por exemplo, prisão de ventre, apendicite, hernia umbilical, inflamação do umbigo, diverticulite, gastroenterite, pancreatite, úlcera gástrica, colestite, síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal, isquemia intestinal. Por isso, o mais indicado é consultar um médico clínico geral ou médico de família, que poderá diagnosticar e tratar o problema ou encaminhar para um outro especialista.